Durante a obra de construção do novo viaduto da Marginal Botafogo com a Leste-Oeste, a altura máxima para veículos transitarem será de 4 metros. Para instalar o limitador de altura, o trânsito ficou lento. A pista foi liberada no começo da noite de quarta. Veja que os caminhões passam colados à estrutura. Blocos de concreto foram colocados na pista e a velocidade no trecho também foi reduzida para 40 km por hora para evitar acidentes. Criamos aqui nas proximidades da ponte inúmeras situações aqui que são insinuações fazendo os veículos de uma certa forma circularem em onda para poder exatamente quebrar a velocidade, não deixar que excedam, porque aqui em uma velocidade excessiva o risco seria realmente eminente. A altura de 4 metros foi o máximo que se conseguiu para montar as escoras do viaduto. Os motoristas em veículos com alturas superiores a essa deverão buscar rotas alternativas, pelo menos até o mês de setembro, data prevista para a entrega da obra. Quem estiver circulando no sentido norte-sul, ele deverá entrar pela 44, deverá pegar aqui a contorno, aí ele vai circular ali nas imediações do mutirama, ali ele pode pegar a independência e voltar na marginal. Tem uma alça de acesso ali junto ao mutirama e ele pode voltar pela marginal. O veículo que estiver no sentido contrário, que é sul-norte, ele vai chegar aqui nas proximidades da independência, já tem uma alça à direita. Ele sobe à direita nessa alça, pega a independência, entra na 6ª avenida, pega a 227 da Vila Nova e aí ele segue paralelo à marginal Botafogo até ele poder acessar novamente a Goiás Norte, que já é logo após o ponto onde a marginal Botafogo encontra a Goiás Norte. Então ele vai estar voltando ao seu destino.